Esse recado é para você que vai concorrer às vagas nos cursos técnicos do Instituto Federal do Piauí como cotista racial. A primeira coisa a fazer é acessar a página da heteroidentificação e se cadastrar até 6 de novembro. Depois, você deve preencher todo o formulário e inserir toda a documentação exigida que está detalhada nas páginas 19, 20, 21 e 22 do edital do exame classificatório. E não esqueça, você deve acompanhar o resultado de todas essas etapas na página da heteroidentificação na área Acesso do Candidato.